Uau! Bom dia, pessoal! Boa tarde, boa noite! Aqui é o Dr. Reclama. Tá nervosinho, tá? Tá nervosinho? Que foi? Tá? Olha pra câmera, cara de cadela. Olha pra tela, cara de cadela. Tá nervosinho, tá? Tá peidorreirinho. Galera, hoje Dr. Reclama está invocado Hoje ele está terrível Dr. Reclama hoje vai botar lenha na fogueira Ontem à noite eu estava conversando no meu grupo do WhatsApp, Dr. Reclama e então as pessoas estavam conversando, daqui a um pouco eu comentei Poxa, não é fácil, cara o cara não se vende, né? O cara não se vende eu não vendo a minha opinião Então o que acontece? Logo, ninguém Nenhuma empresa manda celulares para Dr. Reclama fazer análises Tá entendendo? Por quê? Porque eles sabem que Dr. Reclama vai falar a verdade Meu compromisso é com a verdade e nada mais Pois é, mas aí tem gente nervosinha Tem gente peidorreirinha Tem gente peidorreirinha Por quê? O que que acontece? Você aí que fica pensando Oh, coitado do youtuber A Coitado do youtuber B Tem muita gente que fala aí no canal Ah, mas eu não ganho nada com monetizações Bom pessoal, ontem eu conversando no grupo, daqui a um pouco uma pessoa me chamou em off me chamou, né? No particular E disse Doutor, o senhor se tivesse monetizado seu canal já teria tirado tanto Então eu vou falar agora curto e grosso pra vocês Dr. Reclama monetizou o canal porque afinal de contas eu tenho que comprar câmera eu tenho que comprar equipamentos pra melhorar e eu preciso me dedicar mais ao canal eu quero que o meu canal cresça Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Tapeidorreirinha Que foi? Não aguentou? Dr. Reclama monetizou o canal porque quer melhorar quer fazer melhorias mas isso não significa que eu vendi o meu nome a minha palavra para alguma empresa Então eu continuo não recebendo e nem sendo convidado para as lives superiores Tem gente que não quer ser vista com o Dr. Reclama Tem gente que tem medinho porque a oposição pode acabar ficando sem receber aparelhinho Então Dr. Reclama como não se vende hoje eu vou falar pra vocês hoje eu vou quebrar um tabu Essa pessoa disse pra mim Dr. O senhor já poderia ter tirado tanto por mês monetizando o seu canal Eu digo Daqui um pouco ele falou assim porque fulano tira tanto Beltrano tira tanto Eu digo Daí eu perguntei Desculpa me perguntar você é empresário desses youtubers? Porque você O cara sabia quanto ganhava cada youtuber por dia E ele citou valores Tá? Eu nem tinha conferido a minha conta do Do Google E disse Cara como é que esse louco sabe Porque bateu Tá entendendo? Então o que acontece O que acontece Você sabia Que tem gente ganhando Muita grana E falando no canal Ai coitadinho Eu não ganho nada Ai monetização Não dá dinheiro Vério Só pra vocês Entenderem Dr. Reclama não devia Estar falando isso Talvez isso seja Contra alguma diretriz Mas eu tenho que falar Porque me senti Ameaçado Por quê? Eu não ganho nada Eu recém comecei A monetizar o meu canal Mas tem gente ai Que ganha um balaio Tá? Então o intuito Do vídeo hoje É alertar Os youtubers Alertar o youtube Pra mudar sua política Porque qualquer um Tem acesso As informações Existe um app Que pode ser baixado No Na play store Tá? Que se chama Quanto ganha um youtuber E o cara me falou Valores Eu fui conferir Hoje de manhã Os valores realmente Batem com o que ele falou Então resumindo galera Esse app Entrega Pra qualquer estranho Quanto um youtuber Que está começando Quanto um cara Que está ganhando um monte Ganha Por mês Então pessoal Com esse app O cara simplesmente Baixa Seleciona o nome do canal Que se chama Quanto ganha um youtuber E Eu não vou colocar Link aqui embaixo Vocês que se virem Porque eu não quero Me incomodar Eu estou Correndo risco De que O meu canal Seja derrubado Falando isso Tá? Mas assim pessoal Isso é muito perigoso Isso é muito perigoso Mesmo Porque tipo Eu pô Sou um pobre coitado Que receita Começando Agora você imagina Um youtuber aí O cara que está lá Na escala do milhão Entendeu? O cara vai lá Pô meu O cara faturou Esse ano Tantos milhões Vamos sequestrar Esse cara Tem cara aí Que paga uma de coitadinho No youtube Ai coitadinho Monetização Não dá dinheiro Os caras estão pegando Uma paulada Legal Os caras estão pegando Uma paulada Então o doutor Reclama hoje Está falando uma coisa Que é a verdade Nua e crua Alguma política Tem que ser Refeita Algumas negociações Tem que ser mudadas Porque qualquer um Tem acesso A quanto um youtuber ganha Eu não me sinto constrangido Podem baixar o app E ir lá ver Quanto é que eu já ganhei Porque faz uma semana Que eu monetizei Então não é muito Mas vão lá e vejam Tá? Pra vocês entenderem Como é que funciona isso Aí vai quebrar o tabu Do cara aí pro canal Ei Eu sou coitado Eu não ganho nada Se eu não vender Produtos no meu canal Eu morro de fome Isso não é verdade Isso são tabus A monetização Dá uma grana Legal galera Tá? É óbvio Que o cara tem que ter 100, 200 mil Pra ele começar A ganhar legal Mas ganha Então pessoal Não sigam essa ideia aí De coitadinhos Ei Eu ganho nada Ó Os conceitos estão mudando O doutor reclama O compromisso do meu canal É com a verdade Entendeu? E eu me senti um pouco Ameaçado com isso Tá? Porque o cara simplesmente Falou o valor diário Que eu estou faturando Na monetização E falou o valor diário De outras pessoas Da mesma área Que eu não vou citar nomes E eu digo Como esse cara sabe? É só baixar esse app aqui Doutor Ó Vai lá e bota o nome do cara Que você vai saber E eu fiz as Ó Vou dizer pra vocês De carteirinha Que é batata Eu peguei a A síntese Da minha monetização Faz três dias Que eu fiz Botei lá Calculei E olha Deu um erro De dois por cento Do aplicativo Pro Pro YouTube Tá? Então é muito perigoso Porque ele fala a verdade Cara É dois por cento É uma taxa Super aceitável Esse aplicativozinho O cara baixa na Play Store E bota o nome de qualquer O YouTube ele sabe Quanto é que o cara Já ganhou de monetização Isso é realmente Muito perigoso Tá? O meu compromisso Com o meu canal É com a verdade Entendeu? E o que eu queria dizer Pra vocês Que eu estava comentando Ontem no meu grupo Pessoal Não é fácil Você tentar ser íntegro Não é fácil Você tentar Passar a verdade Pras pessoas Porque sempre tem um idiota Que entra no canal do cara E Doutor Você não sabe nada Cara assim ó Eu já vou falar E vou repetir Pra quem está entrando agora No meu canal E o meu intuito Do meu canal É buscar a verdade E ensinar aqueles Que menos sabem Bonzão Vá pra outro canal Eu não quero ensinar Bonzão Bonzão já tem Opinião formada Eu quero pessoas Que estejam buscando Conhecimento Para que saibam a verdade Sobre os aparelhos Entendeu? É isso que é a questão Que saibam raciocinar E opinar Sobre o que está Lhe sendo vendido Eu não quero Cara que já sabe tudo Porque esses caras São críticos Eu quero pessoas Que não entendem E que querem aprender Alguma coisa No meu canal Entendeu? Não adianta você pegar E ficar discutindo Termos teóricos Com o cara Que manja Igual a ti Ou mais que tu Isso não leva a nada Cara Entende? A gente tem que Conscientizar Nós brasileiros Temos que conscientizar A população Que nós somos Uma massa Muito interessante Para as empresas E que nós temos Que ter consciência Tecnológica Porque senão Vamos ser enrolados A vida inteira Entende? Olha só que interessante Depois que Doutor reclama Começou no seu canal A reclamar De aparelhos Parece que o nosso país Está começando a ser visto Com bons olhos Por algumas empresas Que estão trazendo Processadores melhores Estão deixando Os lixos E os refugios Tecnológicos Para outros países E estão trazendo Coisas melhores Para o nosso país Eu não sei se a culpa É minha Eu não sei se foi pressão Mas parece que está Começando a haver Uma conscientização No nosso país E se isso acontecer Doutor reclama Já está com a sua missão Cumprida Pessoal O meu compromisso É com a verdade Tá? E esse é o quadro novo Do doutor reclama Reclama News Eu estava esperando Alguma coisa Bafônica Então O vídeo de hoje Fala aí E quebra o tabu Vocês podem saber Quanto o youtuber De vocês ganha Espero que tenham gostado A minha vida É um livro aberto Vão lá E vejam Quanto que eu ganho Não estou nem aí Tá bom? Fiquem com Deus Um abraço